E abraçando vivamente a paixão, ele tomou pão, deu graça no partilho e viu aos seus discípulos dizer Tomarem todos o corrente, isto é meu povo e será querido por vós Amém, 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 amém Amém, amém Eis o mistério da fé Deus abençoe o Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição e o discípulo de Jesus Deus abençoe a demora da morte e a ressurreição do Vosso Filho Nós oferecemos ao Pai o nome da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque eram os nossos filhos e estavam aqui na Vossa presença em você Recebei ao Senhor a nossa fé E nós nos obrigamos por participando do corpo e do sangue de Cristo Sejamos unidos com o Espírito Santo num só corpo Mas em de nós o só corpo e o só espírito Lembrai-nos ao Pai da Vossa Igreja e do espaço presente pelo mundo inteiro Que a igreja está na caridade com o nosso Papa Francisco